Oi povo, tudo bem com vocês? Bora lá pra mais um vídeo? Bom gente, hoje eu apareci aqui com esse cabelo lindo, maravilhoso, que é o jeito que vocês vão me encontrar na rua Se um dia eu estiver indo no mercado, qualquer lugarzinho, eu sempre tô assim que nem uma maluca, né gente? Mas hoje é o dia que eu resolvi mudar, hoje eu falei não, hoje eu vou arrumar meu cabelo, vou mostrar pras meninas como que eu finalizo Porque nos vídeos muitas meninas me perguntam o que que eu faço no cabelo, meu cabelo é tão bonito O que é isso é risada? Não, não é não Isso é risada? Não Gente, onde meu cabelo é bonito? Meu cabelo é assim ó, como o de vocês, todo quebradinho, todo cagado Só que eu tô fazendo algumas coisinhas que estão me ajudando a deixar ele mais bonito E uma dessas novas coisas é uma hidratação que eu descobri e que eu vou mostrar pra vocês agora Bom gente, a hidratação que eu tô falando pra vocês é essa daqui, Super Bomba, tá vendo? Eu acho que vocês já devem ter visto por aí, eu acho que ela é de uma marca, cara, como que é o nome dessa marca? Muriel, acho que não vai dar pra vocês verem, é da marca Muriel, ela é Super Bomba Eu vi no vídeo da SOS Deb, pra quem não viu, eu vou deixar o link aqui no canal dela pra vocês verem Que ela fez a resenha sobre essa hidratação que ela ganhou Eu não ganhei né gente, porque sou pobre, tenho que comprar mesmo pra testar E eu comprei pra testar e essa é a primeira vez que eu vou testar junto com vocês Por que que eu resolvi testar? Porque eu assisti o vídeo dela e eu achei muito interessante Por que? Ela diz que é uma hidratação super bomba, concentrada de vitaminas e cresce cabelo Aqui diz também que ela tem um whey protein alisador, turbinado com depantenol, óleo de rícino e vitamina A Está escrito aqui, especial para cabelos nem sofrimento Gente, é pra mim essa máscara né, e aqui tá dizendo ainda que você só usa ela no chuveiro mesmo Porque você só tem que ficar com ela 3 minutos no cabelo e enxaguar com água de morna a fria Gente, 3 minutos é vida, tipo assim, cara, hidratação de 3 minutos é a melhor do mundo Então hoje eu vou testar junto com vocês e a gente vai ver se é verdade tudo que tá falando aqui né Diz que é 3 minutos, que é pra cabelos super fracos, danificados, que estão podres Que é o caso do meu E assim gente, é um potão, é de 500 gramas Eu achei o preço bem legal, foi R$12,49, acho que não vai dar pra vocês verem Ou dá, não sei Mas foi R$12,49, eu achei um preço bom pra um pote desse tamanho E que ainda diz proporcionar tudo isso pro nosso cabelo em apenas 3 minutos Eu sei que o certo seria usar a linha inteira Porque ele tem acho que o shampoo, que é condicionador, esse creme e ele tem um tônico Só que né gente, eu não tenho dinheiro pra comprar tudo isso Então eu comprei só a máscara E eu vou usar com o shampoo transparente de limpeza que eu tenho, que eu gosto super dele E eu vou usar esse shampoo e vou aplicar a máscara E venho mostrar aqui pra vocês o resultado pra ver se realmente é bom ou não Tá bom? Então se você quiser saber se essa creme aqui está aprovada para o cabelo muito danificado, quebrado, sujo Continua assistindo o vídeo aí Gente, agora a gente tá aqui no meu banheiro Vocês estão no meu banheiro comigo? E deixa eu falar pra vocês o que eu vou usar Eu vou usar esse shampoo transparente aqui Que eu coloquei o restinho desse pote Ele é de pera E eu vou lavar o meu cabelo uma vez com ele E uma vez com o meu shampoo de café Que tem vídeo aqui no canal E ensinando a fazer Eu não trouxe resultado ainda Porque eu ainda tô testando, tá? Mas eu acho que lá pro final de fevereiro, de março, eu consigo trazer Se ficou embaçada agora, vocês me desculpem, tá? Mas é porque eu tô gravando no banheiro, gente Pode ser que esteja embaçada, tá bom? Tchau! Agora bora lá, gente, passar a máscara, né? Pra isso eu vou usar essa minha filézinha aqui, ó Então eu vou pegando, vou passando no cabelo E vou deixar 3 minutos Eita! E aí eu vim mostrar o resultado pra vocês Tchau! Bom, gente, se vocês tiverem ouvido um barulho de chuva, me perdoem Hoje é outro dia E eu fiquei com preguiça de vir trazer o resultado ontem pra vocês Quer dizer assim, né? Vocês estão entendendo, né? Porque eu deixei meu cabelo secar natural E hoje eu só finalizei com chapinha E com aquele olhinho da Avon, da Avon Tecnos, não sei o que Eu vou colocar uma fotinho aqui do lado pra vocês verem, tá bom? Então esse é o resultado Eu amei O cabelo, gente, olha isso, ó Tá super sedoso Super brilhoso Tipo assim, tá bem... Eu sinto que meu cabelo deu hidratada mesmo Então essa hidratação aqui de 3 minutos está aprovada por enquanto Eu vou continuar fazendo uns testes com ela Pra ver como que vai reagir no meu cabelo Gente, desculpa se tiver qualquer barulho, tá bom? Tô muito, muito feliz com o resultado Eu sinto até que meu cabelo cresceu Ah, em relação ao óleo de rícino do meu vídeo anterior e do shampoo de café Eu vou vir trazer o resultado pra vocês agora em fevereiro Mas já adianto que eu acho que meu cabelo cresceu Tá bom? Então é isso Esse é o resultado, ó Gente, tô me sentindo diva Fiz o cabelo hoje no meio assim O que vocês acharam? Tô amando demais O cabelo tá hidratado Tá cheiroso Tá tudo de bom Então é isso Se você gostou desse vídeo Dá um like pra mim Se inscreva no canal Que toda semana tem vídeo novo Na verdade toda quarta e domingo tem vídeo novo Se vocês gostam de vídeos assim De resenhas de cabelo Eu vou colocar uma enquete aqui do lado Colocando Se vocês gostam Vocês colocam que sim Se não, vocês colocam que não E daí nos comentários vocês me falam O que vocês querem ver Que tipo de hidratação Nutrição O que vocês querem ver aqui no canal Relacionado a cabelo Tá bom? Se você é o Zenê Se joga nessa hidratação Porque vai funcionar no seu cabelo Porque funciona no meu E gente Amei Amei Super aprovado Então é isso Beijos Fiquem com Deus E até o próximo vídeo Tchau Tchau